Os números de linchamentos do Maranhão e Piauí passaram a integrar a Rede de Observatórios da Segurança Pública em 2021. A rede é uma iniciativa de instituições acadêmicas e sociedade civil de sete estados, Bahia, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo, dedicada a acompanhar políticas públicas de segurança, fenômenos de violência e criminalidade nesses estados. Em seis meses, o Piauí registrou 13 linchamentos. O linchamento, ele vem a ser a tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. É você, não acreditando mais na lei, não acreditando nas instituições, no resultado da punição, entender por bem, cometer o crime de linchamento, procurar fazer justiça com as próprias mãos. Você responderia pelas consequências do crime, ou seja, uma lesão corporal grave, uma lesão corporal leve, ou até mesmo no caso de homicídio, no caso de chegar à morte. As pessoas não acreditando mais no resultado da lei, diante da insegurança que vivemos, dos inúmeros casos de crimes, resolvem por bem cometer isso. Dados da rede de observatórios da segurança colocam o Piauí em segundo lugar com 34 casos de linchamento, atrás apenas de São Paulo, que é o estado com o maior número de ocorrências. Para a Comissão de Direitos Humanos da UAB Piauí, esse número é preocupante, já que a população piauiense é 10 vezes menor que a paulista. São dados mais do que reais, são dados do que está acontecendo de fato. No Brasil se discute que acontece pelo menos um linchamento por dia, é um número muito alto. E o Piauí hoje está dentro desse cenário em segundo lugar, algo está errado dentro da nossa sociedade. O Direitos Humanos hoje, ele protege principalmente a vida, é você se colocar no lugar do outro e imaginar como você quer ser tratado. Mesmo uma pessoa que venha a cometer um crime, ele tem o direito de defesa, ele tem o direito de pagar por aquele crime dentro do que foi previsto na lei, não pagar com a própria vida. A rede aponta 2.060 eventos violentos monitorados no Piauí e Maranhão. Os dois estados registram juntos 11 casos por dia ou um a cada 3 horas. A pesquisa destaca ainda o contingente policial do Piauí, que conta com apenas 6 mil policiais aproximadamente para atuar nos 224 municípios. Obrigado.